Joga, joga, para esquecer, para te passar aqui para o jogador Estamos no lado da quadra, e aqui ó Camisa 25 Brasil Pivô Tropa do Chad aqui do BDJ, viu? Que cimento é esse? Eu nem entendi esse aquecimento, viu? Ah, só joga de qualquer lugar Olha o Durant, galera, olha o Durant arremessando, olha isso Olha, olha isso, Durant aqui, olha, olha ele arremessando Dá uma olhadinha, vê se o amigo, se o amigo é bom ou não O Durant tá doidão Ih, tira a posta do Durant, rapaz, é boa Pô, tira, Durant, tem 100 mil dólares que você vai errar Agora ele, agora ele meteu Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha lá o Zorro Faz uns dois aí, Velasco, porra, isso aqui não é todo dia que acontece Os caras, os caras é altos, né? Vai com calma, calma, calma Eita, meu Brasil, vai com calma Hoje o que eu vou xingar esses caras, né? Brincadeira, eles vão escutar, hein? Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Eu quero ver o Chris aquecendo Eu levantei Levantei O problema tem Poxa, tá saindo fogo aqui, caralho Oxa Olha Calma Levantei Olha, pega Meu Brasil Vocês veram o Durant aqui, né? E aí, Velasco, quer comentar um pouquinho dos jogadores, sua aposta Quer falar pra galera, o técnico, o técnico mesmo do NBA Não, agora é sério, falando sério O time do Phoenix Tá muito forte nessa temporada Trouxe Bradley Bill Se uniu a Kevin Durant e a Dave Hooker Trouxe o Grayson Alley, que tá aqui na frente, ó É... Então, com um time muito forte Mas o Golden State é o Golden State, né? O Golden State de... O Ray Thompson Curly O Tum Papo Red Eu pedi esse jogador O tamanho do que os caras, põe, ó O Durant é o meu tamanho, pô Pelo amor de Deus Só tá com o tênis um pouco maior Amigo, eu vou te falar uma coisa Não é por nada, não Manda uma olhada pro tamanho do... Caralho Não, mas ele é muito alto, pô Ali não é possível Chegar do lado do maluco desse, ele me quebra ao meio Que tamanho? A linha aqui atrás é foda Tô doido pra que ele jogue uma bola aqui Vem, dá uma louca Ai, tira 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 Vambora Caralho, é muito alto Muito alto, muito alto, muito alto Muito alto Olha lá Bom, ele já tá encostando, né?